Com o resultado das eleições, a Noruega deverá retomar a ajuda financeira para combater o desmatamento da Amazônia. As principais lideranças internacionais já parabenizaram Lula pela vitória e ressaltaram a segurança do sistema eleitoral do Brasil. Um dos primeiros chefes de Estado a dar os parabéns, poucos minutos depois da confirmação das urnas, o presidente francês Emmanuel Macron falou por telefone hoje com Lula. Lula, como vai? Felicidade? Parabéns, presidente. Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. Macron disse que esperava impaciente por esse momento para retomar uma parceria estratégica digna da história dos dois países. Um parceria estratégica à hauteur de nossa história e dos desafios que estão em frente. O presidente dos Estados Unidos também ligou para Lula. Em uma conversa de 20 minutos, Joe Biden elogiou a força das instituições democráticas do Brasil após eleições livres, justas e confiáveis. Os dois líderes se comprometeram a combater as alterações climáticas, lutar por segurança alimentar, promover a democracia e gerenciar a migração regional. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, telefonou ainda na madrugada desta segunda-feira. Após a chamada, ele ressaltou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. A comunidade internacional tem a certeza de que a mesma lisura, o mesmo espírito democrático, que caracterizou o processo eleitoral até agora, irá caracterizar de forma natural, habitual, o processo até ao fim, leias até à tomada de posse do presidente eleito. As manifestações internacionais não param desde a noite de domingo. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, disse que está na expectativa por uma cooperação estreita com o Brasil, assim como o novo premier do Reino Unido, Rishi Sunak. De lados opostos na guerra, o líder russo, Vladimir Putin, e o ucraniano, Volodymyr Zelensky, também parabenizaram o presidente eleito do Brasil. Nas capas dos grandes jornais internacionais, não faltam notícias e análises sobre o futuro do Brasil. Em seu editorial, o britânico The Guardian destaca que a vitória de Lula é boa para o país e para o mundo. Diz que graças à sua política ambiental e de defesa da democracia, Lula conta com o apoio das principais potências internacionais. A primeira ação concreta de mudança na imagem internacional do Brasil veio da Noruega. Nesta segunda-feira, o país anunciou que vai retomar a ajuda financeira contra o desmatamento da Amazônia, congelada desde 2019 por causa das ações do governo de Jair Bolsonaro. O ministro do meio ambiente norueguês disse que 5 bilhões de coroas norueguesas, algo em torno de 2 bilhões e meio de reais, aguardam para serem disponibilizados ao Brasil. Para o presidente do Timor-Leste e vencedor de um prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, a liderança de Lula vai ser marcante a nível internacional. Neste mundo conturbado em que vivemos, precisamos de lideranças como Lula, que pode talvez, em parceria com outros países emergentes e países desenvolvidos, possam reativar o multilateralismo, o diálogo das grandes potências e amainar esta crise internacional.